Bem-vindo! Hoje os astros nos revelam uma verdade que você não pode ignorar, haja com clareza. Os desafios estão diante de você, mas as soluções estarão ao seu alcance se você mantiver o foco. Preste atenção, porque hoje veremos como seu estado de ânimo, amor, dinheiro e trabalho se alinham para guiar o seu dia. Seu ânimo. Fuja de aventuras arriscadas e instáveis. Não permita que as distrações o desviem de seus objetivos. Continue avançando na direção certa. Amor. Uma discussão importante está se aproximando e será essencial para dissipar seus medos. Não fique em silêncio, expresse seus pensamentos com sinceridade e sem hesitar. Mantenha uma postura objetiva para alcançar clareza em seu relacionamento. Dinheiro. É fundamental que você permaneça firme em sua posição atual. Ainda não é o momento de se comprometer ou tomar decisões precipitadas. A paciência será sua melhor aliada. Trabalho. Hoje você encontrará mais facilidade para trabalhar em equipe. Não se isole, as colaborações trarão novas oportunidades. Aproveite a energia coletiva para avançar em seus projetos. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada astral. Se você gostou do conteúdo e quer continuar recebendo horóscopos diários, convidamos você a nos seguir, comentar ou dar um like para ficar por dentro das nossas novidades. Lembre-se, cada dia é uma nova oportunidade para aprender e crescer. Te desejo um dia cheio de boas vibrações e energia positiva.